Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. O último adeus, Sonia Lima vai ao encontro de seu amado Wagner Montes para a despedida. Sonia Lima, o filho, Diego Montes, e o enteado, Wagner Montes Filho, se despediram neste domingo, 27, de Wagner Montes. O apresentador, repórter e deputado estadual morreu nesse sábado aos 64 anos vítima de choque séptico sepse abdominal. Wagner estava internado há dois meses por conta de infecção urinária. Foi velado na Alerje, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e cremado no cemitério do Caju. Durante o velório, passaram colegas como Bianca Rinaldi, José Peoristano, Maria Malandro, ex-mulher de Sérgio Malandro e com quem trabalhou no show de Calouros, do SBT, e Amin Kader, repórter e apresentador da Record TV Rio. Silvio Santos enviou uma coroa de flores para o antigo funcionário. O caixão de Wagner foi coberto por uma bandeira da beija-flor de Unilópolis. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.